Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim. Insight, criando soluções de tecnologia para a sua empresa ir mais longe. E Guaraná Vencetex, há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Boa tarde, minha galera sertaneja por vão apaixonada a partir de agora. É gente bonita e cheirosa pulando para tudo quanto é lado. Está começando aqui, ó. Aqui, ó. Na tela do SBT interior. A TV mais feliz do Brasil. O programa Vaguinho. O... Oito segundos é o limite. Hoje, galera. Prepare-se. Porque o Luiz Imbiro trouxe as melhores imagens de Valentim Gentil. Eu, com microfone na mão, trouxe as grandes entrevistas. Na área ZV dos melhores competidores em toros. Os grandes narradores e muito mais. E você vai acompanhar só aqui. No oito segundos é o limite. Mandando um abraço ao grande Leandrinho. O chassi de grilo da Tope Verde. Alô, Leandro. Menino sério com cara de malandro. Vai pra você o programão arrojado, viu? Então, ó. Mete o pé na tristeza e vamos juntos. Abraçar a alegria. Porque começou o programa Vaguinho. Anilés. Galera do SBT, galera do Vaguinho Animal. É com muita honra que estamos dentro de uma das melhores arenas de rodeio do estado de São Paulo. E tá aqui o nosso grande diretor do rodeio, o Torentino. Que tá sempre aqui arregaçando as mangas e trazendo pra Valentim, gente. Um dos melhores rodeios do Brasil. Eu posso falar isso como um dos melhores rodeios do Brasil hoje. Porque eu... Todo final de semana tá num rodeio diferente. E a qualidade que vocês trazem nesse ano de 2018 pra Valentim Gentil. É qualidade a nível nacional. Com certeza. Primeiramente agradeço aí, Vaguinho. Você tá aí prestigiando a nossa festa, né? Mais um ano. E... Valentim Gentil vem crescendo a cada dia. Valentim sempre teve a tradição dela de rodeio. E aqui o rodeio é sempre diferenciado. Os melhores... Quando tinha cavalo, eram os milhão a cavalo. E rodeio de boi também. E esse ano aqui estamos superando uma expectativa muito grande. Que... Hoje, pulando aqui no rodeio, esse curral da final que tá aqui hoje, com certeza só nos rodeios grandes. No Brasil, Barreto, Jaguariúna, Fernandópolis. Então nós tá aqui com a parceria do Guilherme Barreto, do Fábio Vargas, do Márcio Espinosa. E do Tércio também, que tá aqui hoje, vai pular o Nortão na final aí, que não é qualquer final de rodeio que esse boi pula, né? Então estamos muito felizes e... Se Deus quiser aí, vai agradar o público aí. Tem um grande show hoje também da... Nayara Azevedo. Da Nayara Azevedo. E... Queremos, o ano que vem, fazer melhor que esse ano. Valentim Gentil, esse ano tá de parabéns. Todos os anos, né? Mas esse ano é recto... Super expectativa. Em tudo, né? É em boiada, é em peão, é em público, é em show. Valentim Gentil tá de parabéns. Até agora, no momento, você tá em quinto colocado. Mas o peão tem aquele pressentimento também. Você vê que até a grande final, você acha que você consegue chegar aqui com a locação? Claro que todos querem levar ao primeiro lugar. Mas no seu coração, você acha que você vem pra ganhar essa disputa? Ô Wagner, o que manda é boi. Eu peguei um boi bão e eu vou pra cima dele. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Me fala uma coisa, você vai torcer pro papai hoje ou você vai torcer pro boi? Pro papai e pro boi. Então fala assim, bem alto agora. Segura, peão! Bem alto, segura, peão! Bom, galera, daqui a pouco vocês vão acompanhar a montada dessa fera, a montaria dele, só aqui, ó. Com o Vaguinha Animal, 8 segundos, é o limite! Bom, galera, aqui está a família de Valentim Gentil. Toda a região está vindo aqui hoje. Vamos parar especialmente, você é o? Ives, Paulo. Você? Milene. E você é o? Ives. Está aqui a família, é gostoso. Se você está aqui pertinho, primeiramente, você gosta de ver montarias pelo jeito. Montaria. É o boi tem que estar pulando. Você vai torcer hoje pro peão ou você vai torcer pro animal hoje? Ah, rapaz, vou torcer pro animal, viu? Pro animal. E depois você vai curtir o mega show com o Naira Zé Vida? Mega show. Então, rodeio, resumindo, aqui em Valentim Gentil, é lugar pra família. Lugar pra família. Então, olha lá agora pra aquele povo ali, são 3 milhões de pessoas vendo vocês aqui agora. Pode vir. Fala, galera, aqui em Valentim Gentil, o sistema é animal. O sistema é animal, só está faltando o rodeio de cavalo. O resto tá perfeito. O resto tá perfeito. Bom, galera, falou. A família de Valentim Gentil aqui pra tela do SBT Interior. Tá gostando? Calma que tem muito, muito mais. Em nome da Bauau. Lembrando que a Bauau, gente, essa semana foi a APAS, a maior feira de supermercado do mundo. Onde a Bauau, mais uma vez, com um instante maravilhoso participou. Se destacando entre as maiores empresas do mercado pet do mundo. O grande empresário Jair Ribeiro. Parabenizar o Jair Ribeiro. A Cláudia, nossa amiga Bruna. A Carla Bittencura, coach. E toda a equipe da Bauau. E é claro, marcou presença lá no SBT Interior. O diretor-geral Coronel Barreto. Meu amigo Paulinho. O grande contato executivo comercial também. Muito obrigado pelo carinho. Está lá marcando presença também o grande Emerson Destro, da família Destro. Que são donos aqui do SBT Interior. Em nome do seu João Destro. Foi um sucesso. E quem esteve lá, meu amigo vindo? Paulinho DJ. Ele, o Richard Rasmussen. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza. Tudo de altíssima qualidade. E que eu escolhi pra cuidar dos meus bichos. A Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Fala galera, aqui é o Nayara Zerbido. Eu também estou aqui com o meu amigo, Vaguinho Animal. Um grande beijo. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes. Elevador e estacionamento. Nova Tê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz. 755. Telefone 18-3908-6563. Presidente Prudente. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Eita, lasqueira, bunda, velho, sem porteira. Mulher gosta de homem firme e sertanejo. Duro feito aroeira. Mas não é duro de dinheiro não, vocês entenderam, né? Firme, forte, viril, né? Ó, um beijo para as mulheres. Os sarões de beleza, as cabeleireiras, as mulheres que trabalham no comércio, né? Loja de alentos domésticos, supercados, bares, churrascarias. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Estamos de volta, sempre aqui, em nome do Plazo Hotel. Um dos melhores hotéis de Araçatuba e toda a nossa região. Tá lá o grande gerente ali, eu sou a Daniela. Conforto, requinte, qualidade, academia, salas para reuniões e festas. E o Alacarte, maravilhoso, aberto 24 horas. Pra você comer aquela comida maravilhosa, é só no Plazo Hotel. No coração de Araçatuba, São Paulo. Simbora Valentim Gentil, o bambu chacoalhou. E esse final de semana tem o quê? Lençóis Paulista. Vou dar um beijo para a Lu, da revista Oito Segundos. Obrigado pelo carinho. Aqui, o sistema é bruto. Beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende. Um olho safado que chama, e uma pegada que desgrava. E descampar que não te ama. Bom, galera, com um novo trabalho, por onde passa emanando multidões, trazendo grandes, grandes pessoas, uma produção maravilhosa aqui hoje em Valentim Gentil, com sucesso de 2018, a musa da música sertaneja, que começou mudando a vida com uns 50 reais apenas. Olha aí, e é nota verdadeira, viu gente? Não sei se estou na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer. Eu sou fã dessa moça já há muitos e muitos anos, desde quando você regravou El Pente El Pente, na sua versão, ali no YouTube. Oito anos atrás. Oito anos atrás. A gente está completando 15 anos no SBT, eu falei, essa tem futuro. Então a gente está muito feliz, a gente acompanha a sua carreira, pela sua humildade, sempre atende todo mundo. Atendeu mais de 100 pessoas, gente. Qual artista hoje, famoso, que faz isso? E parabenizar você, mulher não é boba. Avisa que eu cheguei. Enfim, todos os outros sucessos que estão vindo para 2018, viu? Bacana, muito obrigada pelas palavras, obrigado pelo carinho. E hoje não é diferente, né? Estamos aqui em Valentim Gentil, vamos gravar clipe de música nova de trabalho. Muito feliz, a gente sabe que travou os portões aí, né? O presidente da feira veio aqui falar que hoje é recorde de público da feira. Eu estou muito feliz de fazer parte da história do Valentim Gentil e trazer o Valentim Gentil para a minha história também. Estou sarrando em você. E até 31 de dezembro, tem mais novidade pela frente, além de tudo que você já vem trazendo para 2018? Tem, tem gravação de DVD ainda esse ano, além dessa música de trabalho que a gente vai gravar hoje, né? Gravo o trabalho novo, gravo o DVD completo, agora acredito que é agosto, setembro no máximo. Bom, gente, posso entregar um presentinho para você? Vem cá, vem cá, presente da Bauau, alô Jair Bauau, essa linda cama para você, tá? Obrigada pelo presente. O Luizinho da Clipro Peste também, tá? Essa cama linda. Olha o que eu fiz, um cachorro. Um cachorro. Mas adoro. Eu poderia ser um cachorro meio zoiudo, maravilhoso. Obrigada pelo carinho, viu? Vou levar para mim. Bom, gente, então daqui a pouco ali, ó, brilhantando o palco, Valentim Gentil em toda a região, a musa da música sertaneja, Nayara Azevedo. Beijo, galera. Obrigada pelo carinho. E aí, rapaz, sempre conosco aqui, acompanhando oito segundos elementos, você, povo sertanejo, do campo, da roça, da fazenda, você da cidade. Muito obrigado pelo carinho ao vovô, a vovó, o bebê recém-nascido, o papai, a mamãe, o jovem, o adolescente, o universitário, você que trabalha e acredita num país, no Brasil, melhor para o amanhã. Mas para a gente melhorar esse país, gente, é sempre oração. Pedir ao Senhor Jesus Cristo que leve nossas orações até o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, para mudar a minha e a sua vida e da nossa família, com a graça de Deus. E sempre conosco, quem está, meu amigo? É a Botini, aquele extrator de suco maravilhoso para você espremer aquele suco fresquinho de laranja, de maracujá, de limão. É o espremedor de suco, o extrator de suco da Botini. Quer fazer uma garapa? Tem a garapeira da Botini, fazer uma garapa maravilhosa, uma rapadura aí na sua casa. Quer moer aquele café? Hum, aquele cafezinho moído na hora? É dar um moedor de café da Botini. Quer fazer aquela massa de pão, de pastel, de pizza maravilhosa? É claro, está lá o cilindro, o manual, o cilindro elétrico da Botini e tantos outros produtos que só a Botini tem. Desde 1956, seu Oscar, seu Osmar, está lá meu amigo Iro, Fernando, está também, claro, Ana Carolina, Elenissa, Tatiane, toda a família do grupo Botini. São mais de 60 anos de tradição de Bilac, São Paulo, para todo o Brasil. Lembrando que Bilac, meu amigo Bino, vai ter aqui agora a Festa das Nações, prefeitão Victor Botini. Agora, no meio do mês, em maio, a Festa das Nações, prefeito Victor Botini, o vice-loreiro, em nome da WAA Promoções Artísticas, mais uma vez, marcando presença aqui em Bilac, na Festa das Nações. Obrigado, viu? Prefeitão Victor Botini, o Alan Cunhado, meu amigo Paulinho, casado com a irmã do Paulinho. Que vergonha, hein, Paulinho? Alan, obrigado, viu? De coração, palmeirense, arrojado. Vamos embora, para de conversar, para o rápido intervalo, a gente volta, é já, já. Tô assistindo o Vardinho Animal! Vardinho Animal A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boom Ultimate Fighter Boom O novo lançamento Sumetown Localizado no centro de Arasatuba O Arasatuba Plaza Hotel Oferece acomodações climatizadas Wi-Fi E estacionamento gratuitos Suítes modernas com TV a cabo Cofre e frigobar Sala para eventos corporativos e sociais E um buffet de café da manhã Que irá surpreendê-lo Arasatuba Plaza Hotel Avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba Os pede-se conosco Vardinho Animal Estamos de volta, galera! É, Equilibrio Pet, pai, tá arrebentando Entregou lá uma cama linda da Baal para Nayara Zelido Pensando na mulher cheirosa, humilde, maravilhosa Parabéns, viu, Nayara Zelido? Canta demais! Imitou a Equilibrio Pet lá na caminha, vai! O homem não é bobo, não, pai, tá pensando aqui É, viu, João? Você que não dá valor, não, viu? Sua cabeça de mamão Você que não trabalha, não, vai aprender a aplicar injeção em cachorro, não, viu, seu vagabundo E agora tem a doutora lá, como é que chama, Bira? Nossa doutora? Doutora Beatriz É, veterinária agora na Equilibrio Pet, vai! Em nome, é claro, da Atadizel Obrigado, viu, presidente Ademir, pelo convite do almoço de domingo passado A patroa Isilda, a netinha Ana Laura, toda a família reunida lá Muito obrigado pelo carinho, o almoço maravilhoso da Atadizel Essa é a number one em óleo diesel Comércio, venda, combustível, óleos lubrificantes É a Atadizel, a número um do Brasil Prepare-se! Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas A Atadizel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender Com uma representação em todo o Brasil Na Atadizel, além do comércio de diesel Atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes Para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool A Atadizel vai até você Seja na área rural ou na cidade Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade A Atadizel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil Ele que tem o jargão mais popular e conhecido do Brasil Sai do mato, boi velho Que é o nosso amigo Bruno do SBT Tanto ama Iso, David, Coronel Barreto Está aqui o Humberto Júnior, grande comunicador de rodeios Mais um grande rodeio que ele está narrando Hoje com certeza vai para a grande final Certeza Prazer enorme estar mais uma vez ao seu lado Consideração, carinho, respeito Que eu tenho por você é muito grande Todos os nossos telespectadores aí Vamos para a grande disputa final Valentim Gentil Uma festa que ficou três anos atrás sem ter O ano passado voltou E esse ano, mais um ano arrebentando Voltando com tudo Um super rodeio, uma festa maravilhosa Está de parabéns Prefeitura Municipal, todos os nossos organizadores Que mega evento Valentim Gentil Fazendo no ano de 2018 Abriu a porteira, começou a final Abriu a porteira, a policial, abriu a porteira, a policial, abriu a porteira, a policial, abriu a porteira, abriu a porteira, a Tilton, levou no cangaceiro, cangaceiro do Tércio Miranda Humberto Júnior Jefferson Reis Ele é de Pompeia, campeão e os cabra são E é no bicho do barato É o alaçado Tércio Miranda Mas Jefferson É todo duro, todo bicho No bicho do barco do Tércio Miranda Humberto Júnior Autorizou o João Pedro da Inésia no Hebreu Ela toma o gel Ela toma o gel Hebreu O Guilherme Barreto O Guilherme Barreto É o valeu Debraio de Brito Abriu a porteira, Bruno Escaradelo Lá tomou, vai Bruno Sendo o boi Joelho dele sentado na contragora Em cima da mulher Põe aplaudir Valentim O Guilherme Júnior A nota é Guilherme Rodrigues Abrindo a porteira no Morista No fome, o Marcos vai Guilherme Barreto Sentado no boi O coronel estourou na perna esquerda Mandou o braço Parada grande Pula fora Até o Rogério Ferreira O velho Pantera Abandiu essa na disputa final É todo o Marabá do Fábio Barca Abriu a porteira alemão José traz o É no Marabá da tua mão Faz é Faz é Cê traz o sentado no boi Mas tem ele, abriu a perna direita Desce e fura Pula É astronauta do Espirasa Vai Fabrício Escorou a jato na esquerda Mandou o braço Desce o meu peito Tomilho Total Cabe as formas a ele Pula fora Assim Vocês descobrem o total É a cantora do Espirasa Bom galera, agradecer O grande Joe Esse empresário Agradecer ao Torentino Diretor do rodeio de Valentim Gentil Ao prefeito municipal Todos que participaram E rodeio nota 10 Já vão se preparando pra 2019 Viva Guilherme Mora também Nome do SBT interior Né Coronel Barreto Simora Coronel Vem muita coisa boa por aí Lucas O Lucas do Vale Ó, toda essa iluminação Vem coisas novas por aí Aqui no nosso estúdio Em nome do nosso grande Empresário Arlindo Da dimensão Iluminação Ventiladores Tudo de mais moderno Do mundo Você encontra na Dimensão E iluminação Iluminação moderna Pra ambientes E muito mais Ventiladores Fala com o nosso amigo Arlindo Na Dimensão Ali na Luiz Pereira Barreto Ali no centro de Aracatuba Estamos terminando No oferecimento de quem? Da Su Metal Fivelas É mais do que uma fivela É uma joia Pra você guardar Pra toda a sua vida Tá lá A grande empresária Dóris Abençoada por Deus O filho Rogério Toda a família da Sumetal Fazendo fivelas personalizadas Fabricando chaveiros Troféus Fivelas UFB Ultimate Fighter Bulls Lembrando Comer e Câmara Rio Negro Solimões Fernando Sorocada Lowback Tantos outros artistas Circuitos de Rodeio Top Team Cup O circuito Rancho Primavera O circuito do nosso amigo Henrique Moraes Circuito Roseta E tantos outros Menino das Próvidas Três Tambor das Meninas Fivelas é Sumetal Fiquei com a paz Fiquei com a luz Com o coração O Senhor Jesus Fiquei agora Com um dos melhores Apresentadores do Brasil Ha 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 O Gil Crianças Estudem bastante Respeite o papai e a mamãe E não converse com o estranho E aguardem Porque em breve aqui O Soca Bossa É O Soca Não tem o xaropim do ratinho Então vai ter aqui o Soca Bossa Prepara-se Crianças e papais Sem bobos Sem bobos E ó Mua Bye bye Vaguinho animal Oito segundos É o limite Oferecimento Ata Diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes Bauau Linha Pet Quem é amigo Cuida sim Insight Criando soluções De tecnologia Para a sua empresa Ir mais longe E Guaraná Vencetex Há 60 anos Fazendo a alegria Da sua festa Da sua festa Obrigado.